Uma vez por ano, durante o feriado de Corpus Christi, a população de uma aldeia espanhola chamada Castrillo de Murcia se reúne para um ritual um tanto quanto bizarro. É o El Colacho. Esse festival costuma aterrorizar os turistas e visitantes, mas já é bem conhecido pela população local e acontece há tanto tempo que é impossível contar. E por que ele é tão assustador assim? Durante as festividades, os homens costumam se vestir com trajes bem estranhos, amarelos brilhantes e máscaras com o rosto do demônio. Então, eles saem do meio da multidão chicoteando os espectadores e assustando as pessoas com gritos e danças grotescas. Mas a atração principal ainda está por vir. A purificação das crianças Os pais costumam trazer seus filhos com menos de um ano para serem purificados nesse ritual. Eles colocam os bebês de quatro em quatro, deitados em travesseiros no meio da rua. E esses homens vestidos de demônios correm pelas vias, pulando por cima dos blocos formados pelas crianças, a fim de purificá-los de todo o mal do mundo. Depois que os pequenos são purificados e ficam livres do pecado original do homem, eles são aplaudidos e os espectadores jogam pétalas de rosas sobre eles. Só depois disso é que os pais, a maioria bem assustada, podem pegar os seus filhos e levá-los para casa ou continuar participando das festividades, se quiser. Seria isso certo ou errado? Nenhum morador de Castrídio de Múrcia ou qualquer historiador consegue dar uma data precisa sobre a origem desse ritual. Mas estima-se que ele tenha surgido por volta do início de 1600. Os mais antigos dizem que o festival acontece desde que nasceram e também não existe nenhum documento que possa comprovar esses anos. Também não existem relatos de bebês mortos ou feridos durante o ritual. Se aconteceu, está muito bem escondido. De qualquer forma, a prática é condenada pela Igreja Católica. E certa vez, o Papa Bento XVI pediu ao povo espanhol que se distanciasse de tudo isso. Não adiantou. O salto sobre as crianças acontece em todos os anos. O clero querendo ou não. Qual a sua opinião sobre esse ritual? Deixe o seu comentário aqui nesse vídeo. Tchau, Tchau.